Ó, deixa eu contar uma piada boa. Pois conte. Mas é que é boa demais, você é louco. Então conta. Era uma vez. Mas conta. Então era uma vez. Não conta. Tinha um urso. Eu não consigo. Não sabe a piada? É muito boa, te juro, peraí. Ô, Bolt, como que era mesmo aquela piada? Qual? Que terminava assim. Vai, lagartinho, vai. Não seria? Vai, tartaruguinha. Você quer contar uma piada e você não sabe a piada?